Vem de Fusca! Aqui é você, gente, como é que está? A festa fica fina! Gente, a praça aqui no Palhação Está vendo aí, né, gente? Gente, até umas horas! Música Todo mundo trazendo seu cooler Vou mostrar pra vocês aí um pouco aí Porque é dois pés, viu, aqui, minha filha? Vai e volta! Já encheu o Palhação e é oito horas agora, viu, gente? Música 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 E não para de enxergar a gente, Secretaria da Cultura, SAMU aqui, é Bombeiros. Vem de Fusca!